Água parada, não move morminho Existe um esquema e nela vai o seu ninho A rei dos egípcios é o seu nome esquisito Transmissor da idengue, sai daqui mosquito Nos vasos da casa, coloque areia no prato Pneus no quintal, nem pensar, vai errar E a peça da água, mantenha sempre fechada Cuidado com a idengue, porque a idengue mata Abra as portas para o agente Na forma de combater a idengue Fecha as portas para a idengue Não quero ver ninguém doente Abra as portas para o agente Mas vamos combater a idengue Fecha as portas para a idengue Não quero ver ninguém doente Água parada, não move morminho Existe um mosquito e nela vai o seu ninho A rei dos egípcios é o seu nome esquisito Transmissor da idengue, sai daqui mosquito Nos vasos da casa, coloque areia no prato Pneus no quintal, nem pensar, tá errado E a peça da água, mantenha sempre fechada Cuidado com a idengue, porque a idengue mata Abra as portas para o agente Nós vamos combater a idengue Fecha as portas para a idengue Não quero ver ninguém doente Abra as portas para o agente Nós vamos combater a idengue Fecha as portas para a idengue Não quero ver ninguém doente Xô, Mutski, sai pra lá, Mutski Xô, sai, sai pra lá, Mutski Xô, Mutski, sai pra lá, Mutski Xô, xô, sai pra lá, Mutski